Música O Parlamento Nacional Russo Pentele atu for segurança máxima da comunidade a tempo calão, tamba Grupo Balon tenta criar instabilidade. Representante povo e o Parlamento Nacional Russo Comandante Pentele Município Sira atu for orientação ba membro Sira, onde garante segurança ba comunidade liuliu iha tempo calão, tamba Icus Icus ne iha grupo desconhecido balon tenta atu cria instabilidade iha bairro laran. Segurança lorongira ne iha dililaran de et mos, segurança iha percupatebes, lorongira ne iha to o atene iha dit palaço governo en o oing, usitechik ba, emma responsabilidade la iha Sira, pala a comunidade iha dalan, odi Sira la Sinti Hakmatek, Sira la lau livre, tamba ne usso a parte governo atu haré questão de segurança ne, tamba ne pertinente teves, iha betó, tudam malu odi calan quedas, osa semana idaona cal calan, mas polícia quando bate a polícia vila, comunidade Sira, ela continua tudam malu. Tamba ne usso a, usso, ba parlamento nacional atu bolla atenção do governo, para haréi tenei segurança ne. Nun e mos, deputado bancada CNRT, Natalino dos Santos, lamenta o situação nebiakontese iha município Ainaru, suco caça, tamba to agora zovem Sira, continua tudam malu iha tempo calan. Povo Sira calan calan, tau gnafate in tamba, iha zovem Sira, sempre atuda, atuda malu. Hawa karakusudet, ponza a polícia nini atuação. Tamba ne hor calan, ho retan informaçõi, sugi caça, a população Sira lamenta tep-teves, ho situação iha, iha caça nabatamba, catuas oferi sira calan calan, sir labeletobai, ser nefate in certenghala evacuação. Ito agora atuação ne, la bela, situação ne la, hakmatek na fati. Muito menos comandante distrito ne, em a caça. Ema caça wanduni. Mai be situação iha caça ne, panik tep-teves. Tamba ne, haupulo atenção, ba comando e penteli, atuarei situação iha, ai naru li liu, iha suku caça, quaze fulang ida oa na, população sira iha, caça net, tobalahak matek. Antes ne, iha lorun ruanulure sin rua, mais o menos horas, tuku ida madrugada. Acontece, zoven na enhat, hapara notu da ema, iha estrada público, hodi rezulta, cidadão ida retangkanek, iha parte ulun. Mai be peniteli, lihu se serviço informação polícia, buka no captura, ona suspetu na enhat, né? Hodi halo identificação. Equipa cobertura, ZMN.